Quaresma de Santa Filomena, para banir a descrença e suas desordens, promover o amor e a adoração a Deus, veneração de nossa Santa Imarte, Santa Filomena, e pela santificação das almas, traduzido em 1830, de 1º de julho a 10 de agosto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Dulcíssimo Jesus, Deus verdadeiro, Pai, Criador e Redentor, eu creio, espero e vos amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada acima de todas as coisas, no íntimo do meu coração. Sei que pequei contra vós. Eu desejo, com tanta veemência, que neste exato momento se dilacere o meu coração, considerando quantas vezes eu vos ofendi. Misericórdia, Deus meu, por te-o ofendido. Misericórdia, livrai-me do inferno, com vossa graça, para que eu nunca mais peque. Perdoai, Senhor, minhas faltas, limpai e purificai a minha alma, para que eu dedique mais zelo e fervor ao vosso santo serviço e louvor pela intercessão da gloriosa Virgem Marte Santa Filomena, minha advogada especial. Dá-me, meu Deus, um espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e nas outras virtudes, para que, à imitação dela, eu possa servi-lo. Louvor e glória eternamente. Amém. Oração inicial para todos os dias. Santa Filomena, quão grande é o vosso contentamento, contemplando a onipotência, a majestade e a grandeza de Deus no céu. Ó Santa Filomena, vosso contentamento vai durar em Deus, sem ter de experimentar a tristeza. Vós sempre cantareis, com os bem-aventurados, aquela canção de louvores eternos, canto de delícias e novas. Santo, 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 este é o prêmio correspondente à vida fervorosa, com a qual vós os servistes. Senhor, ai de mim, eu me vejo sem virtudes, sem méritos, exposta a esta minha alma, meu Pai. Enviai do céu os vossos olhares afetuosos e compassivos para mim, pobre e miserável criatura. E por meio de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz, com a qual, de agora em diante, eu procurarei servir a Deus com todo o fervor, e depois alcance a bem-aventurança eterna. Que satisfação será a vossa, visto que pela intercessão de Santa Filomena, uma criatura tão esquecida e morna quanto eu, passe ao estado de fervoroso. Eu confio, meu Deus, que pela intercessão de Santa Filomena, na obtenção desta graça, por favor, eu vos peço dizer o pedido. Oremos, ó Santa Filomena, tão mergulhada na contemplação, as tristezas que sofrestes, é as que vos ameaçavam, já estavam esquecidas, tão elevado era o vosso espírito em relação ao objeto do vosso amor, os vossos olhos, este seria o vosso exercício. Normalmente estavam continuamente voltados para o Senhor, ao Senhor, que foi o vosso refúgio, que noviou a virtude, que convidou para a glória, ao Senhor, que com a ajuda da graça, ele voou a mais alta contemplação. Pois cresceu o vosso mérito, ó direis vós, espantada com as suas imensas riquezas, todas as dores que podem ser sofridas neste mundo, não são dignas da glória, ó infinita bondade, o que pode me impedir de ir até vós, ó Deus do meu coração, vós que, para me fazer participante da vossa felicidade eterna, libertaste os meus pés dos laços dos inimigos infernais. O meu espírito será sempre elevado para contemplar as vossas maravilhas. E o meu coração, ó santa, toda abstraída das coisas do mundo e ocupada apenas com o seu cônjuge celestial, se a vossa imitação eu soubesse me elevar à contemplação das coisas divinas, abominando o mundo inteiro, com o meu espírito, seria aperfeiçoado. Obtende-me esta graça de Jesus por meio de vossa mãe, mas para imitá-la e me elevar à contemplação divina, vós a podeis obter para mim por meio dos vossos méritos. E o mundo já não será um mundo para mim, e começarei a desfrutar de uma vida abençoada. 3 Pai nossos, 3 Ave Marias e 3 Glória ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Oração final para todos os dias da quaresma. Santa Filomena, minha protetora e digna da minha veneração, com coroa de glória que vos merecesteis para Jesus Cristo, eu imploro que vós me alcanceis dele, seu esposo dulcíssimo, a quem tanto amastes, porque em tantos sofrestes, a luz de uma fé tão viva que jamais se apague, uma esperança tão firme que nunca desanime e um ardente amor a Deus e ao próximo, que meu coração e minha vontade se unam com o coração e a vontade do Criador e Redentor. para que eu receba essas santas virtudes. Ajudai-me a detestar a infidelidade e o paganismo a tal ponto que eu derrame lágrimas continuamente pela conversão dos pecadores infiéis que sem medo entreguem-se a tantas desordens. A vós, princesa do céu, tão fiel a Jesus Cristo que deves, que destes a vossa vida com tantos tormentos, rogai pela salvação de todas as almas e animado com a vossa proteção poderosa, eu sirva sempre fervorosamente a Jesus Cristo meu Salvador para me alcançar a graça de ir para o céu e dizer a Ele, Ele a vós eternamente, o devido, o meu grito, meu muito obrigado. Amém. Milagrosa Santa Filomena em vós confio. Amém. Milagrosa Santa Filomena em vós confio. Amém. Milagrosa Santa Filomena em vós confio. Amém.